O amor que te enforçou, a deseja os negar Tua presa, tua fórmula Foi o meu latinheiro, como o ódio a teu mar Só que eu te enforço, que eu te enforço, a deseja os negar Tua mensagem, tricada, a deseja os negar Eu amando o amor, e meu coração é fiel Com desire to see Your power and your glory Covers the earth as the waters pull the sea And I am surrounded by the fortress of God I'm totally surrendered to you I lift up my hands, standing unashamed I worship you, Father, exulting your name You captured my heart, now my life has changed And I lift up my hands I lift up my hands I'm not in my heart, now my life has changed Amém. Amém. Amém.